É só ter calma, um pouco de paciência, um pouco de curiosidade que você aprende facinho. Aí você começa pequeno mesmo, é que tudo começa pequeno. Olha o Jeff Bezos, o Jeff Bezos começou como? Vendendo livros, vendendo livros. E hoje é o que? É o cara mais rico do mundo, entendeu? Então, ele começou pequenininho. Então, se você quiser ser um bom profissional, comece pequeno, mas comece com qualidade, com atenção. No caso, sempre querendo fazer o melhor, entendeu? Sempre pensando nisso. E aí, você vai embora, vai perguntando, vai estudando, você aprende tudo facinho. Aqui, essa sapatinha aqui está bem feitinha. Aqui é tudo concreto, isso aqui. Aqui é a basezinha dela, que eu estou quebrando aqui para fazer os arranques, para encaixar aqui, os arranques. Daqui a pouco a gente está aí. E eu vou mostrar para vocês como é que se levanta a parede, como é que se apruma, como é que se alinha, beleza? Vamos nessa. Então, olha bem. No caso, precisa ter alguns conhecimentos técnicos para fazer a parte de massa do bloco. Eu sempre deixo, no mínimo, um centímetro e meio, mais ou menos isso aqui, um centímetro de massa, para ela colar legalzinho, entendeu? Eu quase nunca deixo menos. Eu deixo um centímetro. Eu, na realidade, chumbo bem legal. Coloco bastante massa. Um pouco, ou seja, o suficiente que, no caso, que chumbe legal. Esse com esse. Nunca eu deixo o bloco com a massa muito frouxa aqui dentro. Eu sempre colo ele bem legal para, no caso, para dar mais resistência à sua parede. Aqui também, eu sigo quase o mesmo padrão. Eu deixo um centímetro assim, ó. Assim, mais ou menos. Agora, vamos para o prumo. Agora, vamos para o prumo. O prumo. O prumo é uma coisa bem importante numa obra, o prumo. O prumo, a gente... O prumo é esse aqui, ó. A gente usa... A gente... Eu estou sozinho aqui agora. O servente não chegou ainda. Olha só. Vamos ver se dá certo aqui. O prumo é esse aqui, ó. O prumo, essa partezinha de madeira. Precisa ficar... Essa partezinha de madeira precisa ficar alinhada com a partezinha de metal embaixo. Está vendo? Ó. Esse bloco aqui está um pouco fora de... Está um pouco fora de prumo. Eu estou encostando... Eu estou deixando em cima um pouco frouxo para ele ficar bem retinho. O prumo precisa ficar um milímetrozinho afastado do bloco. Está vendo? É isso aqui, ó. Se o seu prumo estiver assim, ele... A sua parede está boa. Entendeu? Vamos... Vamos... Aqui, ó. O prumo está encostado. Então, a parede está pendendo... No caso, para um lado. Olha só. Eu estou tirando aqui, ó. Agora... Ou seja... Esse bloco aqui de cima tinha que ficar... Onde está frouxo ali, ó. Está vendo? Ó. Olha lá. Olha o espaço assim. Então, está vendo? Esse bloco aqui tinha que vir mais para cá. Mais para fora. Ou seja... E sempre... E tem outro detalhe. Você apruma. Esse primeiro aqui... Aí você vai colocar a próxima fiada. Esse prumo precisa sempre vir embaixo. Entendeu? Você põe a parte de... No caso, põe a parte de madeira aqui. E a parte de metal, que é a parte mais pesada do prumo, precisa ficar aqui. Entendeu? Então... Se você botar o bloco mais em cima, a sua castanha pega em cima do bloco. Em cima, no terceiro. E sua parte de metal sempre como referência o seu primeiro bloco. E sempre assim, entendeu? E... Ou seja, sempre... No caso, sempre obedecendo um milímetrozinho afastado. É se o seu prumo estiver assim, ó. Assim. Assim, ó. Assim. A sua parede está torta. Está errada. Se por acaso estiver muito colado, a sua parede está errada. Ela está caindo para a sua direita. Entendeu? Assim, ó. Ó. Ó lá. O prumo está caindo para... A sua parede está caindo para a direita. Se por acaso estiver caindo para cá. Ó aí, ó. A sua parede está caindo para a esquerda. Então, está toda errada. Aí, isso vai dar problema em sua obra. A sua parede pode cair. Isso vai complicar muito a sua obra. A obra é... A obra é fundamental ter prumo. Entendeu? Logo, logo. Eu vou mostrar para vocês passo a passo lá. Como é que se faz. No caso, na prática mesmo. Na real. Beleza? Vamos nessa. E não se esqueça. Usa sempre linha, prumo, nível e também esquadro. Sempre que você puder esquadrejar a sua obra, esquadreja. Fica tudo bonitinho. Fica tudo perfeitinho. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. No caso, essa parede aqui vai ser um pouco complicada para fazer. Mas, eu vou fazer ela. Eu comecei lá daquela ponta lá. Daquela ponta lá aqui. São 27 metros. Eu vou começar destacando ela. Eu vou alinhar ela de lá até aqui. Então, eu estou puxando a linha. Eu vou bater o prumo aqui. Mais ou menos aqui. Vou deixar um pouco afastado lá. Eu vou ver se a linha passa de fora a fora pelas ferragens. Entendeu? Eu tenho certeza que nessas que eu coloquei aqui. Essas quatro aqui estão bem alinhadas. Porque aquela viga de lá. Ela está mais grossa. O cara deixou a ferragem muito aberta. Aquela ferragem lá está com mais ou menos. Uns 10, 12 centímetros. E essa aqui está com 6,5, 7. Eu vou ter que dar uma puxada nela para ela entrar. As duas partes para eu ter o alinhamento correto aqui. Essa parede aqui. Então, eu vou mostrar passo a passo como é que eu vou fazer essa parede aqui para vocês. Você que está começando nessa arte de pedreiro agora. Se você quiser fazer, se você quiser tentar. Comece. Comece devagarzinho mesmo. Não tenha pressa não. Entendeu? Aí sempre use linha, prumo, trena. Trena, nível. É, Vapinha. Sempre, sempre uso tudo. Ô, Gute. Vê lá como é que está essa linha para mim lá, Gute. Se essa parede entra mais aqui. Ou sai mais alguma coisa aqui para mim. Vê lá. Você está passando pela... Pelas ferragens? Sim, pelas ferragens. Se não estiver passando, você puxa elas para mim. E aí? Ô, Gute. A que está bom aqui, não está, Gute? Está aí, está. Ou está muito aberto aqui? Está bom, está bom. Aqui. Oi? Ô, Gute. Oi? Está bom. Olha só. Eu vou continuar aqui. Eu vou aprumar agora o bloco. O bloco quando ele está... O bloco quando ele está bem aprumadinho. Essa parte aqui, precisa ficar rente com essa aqui. Está vendo aqui direitinho? Então, aí, ou seja. Você apoia a castanha no bloco ou no tijolo. Está vendo? Olha lá. Se o seu... Se a sua parte de metal estiver balançando. E bem próximo, lá embaixo, o bloco. O seu bloco está em prumo perfeito. Ele não pode ficar nem muito afastado. No caso, meio centímetro ou três milímetros. Que está um pouco fora de prumo. E nem muito colado. Se por acaso estiver colado aqui, ó. O seu bloco está pendendo para lá. E se por acaso estiver muito afastado aqui. O seu bloco está pendendo para cá. Ou seja, e se a sua parede segue sempre nesse padrão. Sempre fora, aqui assim, ó. Ou seja, aqui está colado. Se o seu bloco estiver afastado, a sua casa vai ter problema de prumo. A sua parede. Então, é sempre aconselhável que a sua parte de metal, o seu prumo de baixo, fique no mínimo, no máximo, meio centímetro. Não, é... No caso, um milímetro afastado do bloco. Ou seja, assim, ó. Está vendo? Então, aí o próximo bloco, você vai pôr em cima. O próximo bloco, você vai botar em cima. Aqui no caso, bem rente com essa parte aqui, ó. Está vendo? Rentezinho. E pega de cima. Sempre como referência, a parte de baixo. A parte de baixo, está vendo lá? Ou seja, sempre aqui embaixo. Veio o segundo bloco, a sua partezinha embaixo. Está vendo lá? Está legalzinho, ó. Está vendo? Ó. Aí veio... Veio mais um bloco em cima. Você põe a castanha em cima. E a sua parte de metal lá embaixo. Sempre como referência aonde você começou. Quando o seu prumo estiver pequeno, a sua linha, que seu parede, estiver a três metros. Aí você muda a referênciazinha. Aí já foi. Aí você segue. E, no caso, troca o barco. Beleza? Então, vamos seguir aqui com o nosso assentamento de blocos. Você que tem curiosidade, que quer desenvolver, que quer aprender, que quer fazer uma pequena reforma em sua casa. Você pode aprender, não é coisa difícil de se fazer não, tá? É quando a gente quer, a gente corre atrás, a gente consegue. Você começa com a pequena paredinha de uma espécie de pias. Então, se você quiser sentar, é só você seguir prumo, linha, nível e já era. E aí você aprende rapidinho. E aí você aprende rapidinho. O prumo é coisa simples e eu já demonstrei para vocês, não já? Então, é só você seguir isso aqui, ó. Tá vendo? E aí você faz o seguinte, ó. Ó aqui, ó. Você alinha aqui, ó, alinha aqui e aí o seu prumo, a parte de baixo tem que ficar no máximo uma linha afastada do seu bloco. Se ele ficar assim, tá ótimo. Pode seguir o seu prumo, a sua parede, nesse padrão, a sua paredinha vai ficar ótima. Lembra disso, no máximo uma linha afastada do bloco de baixo. Ele sempre segue esse seu bloco como referência, entendeu? Sempre segue ele como referência. Aqui eu vou levantar só as cabeças porque essa parede aqui é muito longa. É passar no bloco rural aí. Essa parede não. No bloco rural não. Essa parede tem 27 metros. É o Zagabundo aqui, mas tá de boa. Deixa aí, não corta não. Deixa aí, não corta não. Deixa aí, não corta não. Deixa aí, caralho. Não, ele é uma sacanagem aqui. Não, ele gosta não de recorre. Então, então, volta de isso. Então, segue sempre isso, tá? E quando você aprende, você vai desenvolver um bom serviço. Já é. Valeu, gago. Valeu, cara. Valeu, cara. Valeu, cara.